Eu queria saber, você acabou de chegar aqui nos Estados Unidos, em julho do ano passado, né? Conta um pouquinho como foi a sua trajetória, você estava morando no Brasil e veio pra cá? Na verdade, eu estava morando em Portugal, estava uns seis meses, eu morei um tempo no Equador, mexia com o mercado de bitcoins e tudo, e aí eu morei um tempo no Equador, depois fui pra Portugal, fiquei um pouquinho na Inglaterra, aí vim pros Estados Unidos e meu sonho sempre foi viver da luta, né? Eu fiquei dois anos, mais ou menos, parado por uma lesão crônica que eu tive no ombro, lutei a final do Brasileira e tive um hiperestiramento, alguma coisa, que gerou uma tendinite nível 2, estava muito ruim, aí fiquei um tempinho parado, cheguei aqui, conheci uma academia que pra mim é uma família, Grace Barra de Orlando, do Léo, tem sido um pai, esse me ajuda bastante, me senti em casa, comecei a treinar e de outubro a novembro pra cá, estou lutando todos os campeonatos que tem por aí.